Entre nós dois existem dois nós Um que amarra a alma e o outro o coração No corpo é mais paixão que amor A alma é mais amor que paixão Queixa nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa E um sem ter o outro não vir Num filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Entre nós dois existem dois nós Um que amarra a alma e o outro o coração No corpo é mais paixão No corpo é mais paixão que amor A alma é mais amor que paixão Queixa nosso amor que paixão Queixa nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa E um sem ter o outro não vir Um filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem corte A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Porque foi feito errado O nosso amor por certo Amém